Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Mãe, você vem com o som É André Mendes Depois que eu conheci o Mandela Eu fiquei assim, tá? Depois que eu conheci o Mandela Depois que eu vi várias piranhas Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vim perceber Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Hoje o baile tá do jeito que nós quer Tem uísque, tem balinha e tem mulher Novinha se prepara, joga a bunda pros caras E vai começar o sarrasar Vai começar o sarrasar No baile do André Mendes Tá rolando a cachorrada Vai começar o sarrasar Vai começar o sarrasar É que tem buceta pra cá E tem buceta pra lá E eu pra lá e pra cá Atrás de uma perruça É que tem buceta pra cá E tem buceta pra lá E eu pra lá e pra cá Atrás de uma perruça E acho que hoje eu vou encontrar Depois que eu conheci o mandela Depois que eu vi várias piranhas Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vi perceber Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Hoje o baile tá do jeito que nós quer Tem uísque, tem balinha e tem mulher Novinha se prepara Joga a bunda pros caras E vai começar o sarrasar Vai começar o sarrasar No baile do André Mendes Tá rolando a cachorrada Vai começar o sarrasar Vai começar o sarrasar É que tem buceta pra cá E tem buceta pra lá E eu pra lá e pra cá Atrás de uma perruça Acho que hoje eu vou encontrar É que tem buceta pra cá E tem buceta pra lá